Estamos de volta ao vivo com a Opinião Minas e hoje a gente te convida a pensar. Vivemos numa sociedade fissurada, nossa convidada é a filósofa Márcia Tiburi e você pode participar mandando perguntas pra gente aqui, opinião arroba rediminas.mg.gov.br Pois é, Márcia, a gente estava conversando no último bloco aí sobre essas fissuras, várias coisas que causam fissura, né? Agora, você acha que essas angústias mesmo do ser humano, elas fazem com que a gente procure refúgio pra dinheiro, pra juntar dinheiro, pra comprar alguma coisa? Você acha que é muita dessa angústia, desse não se conhecer, talvez, ou não se aceitar? É, talvez assim a gente possa voltar atrás e pensar também no estatuto do nosso desespero, né? Mas, ao mesmo tempo, me parece que as pessoas que realmente se angustiam e que acabam conhecendo a sua própria angústia, que tem uma certa autoconsciência disso, não se entregam a essas práticas, assim, com tanta facilidade. O problema são aquelas pessoas que não conhecem a sua própria angústia e que acabam, então, se transformando em figuras desesperadas, que, sei lá, andam... Viver é duro, viver é difícil, mas você pode sempre carregar um rivotril na bolsa. Viver pode ser muito complexo, muito assustador cotidianamente, aí você aproveita e fuma um cigarro. Ou, sei lá, bebe-se para se esquecer de alguma coisa. Então, essas muletas, né, que eu venho chamando, assim, de próteses existenciais, né, elas estão, enfim, no nosso dia oferecidas ao mesmo tempo por um contexto. Um contexto que define, assim, se você não pode ter dinheiro, então, você pode ter um cigarrinho, mas se você, de repente, não pode, sei lá, ter um amor, você pode ter um carro e você fica substituindo. E, no fundo, todas essas relações, ou todos esses objetos que são oferecidos, eles podem ser vividos, né, como uma experiência fissurada. Mas, assim, o que está por trás, né, disso tudo? Isso que você está chamando de angústia, eu acho que poderia ser chamada, justamente, dessa fissura existencial e original, que é típica de qualquer ser humano que se deu conta do que significa ser um ser humano. O problema é que as pessoas tapam essa angústia inicial sempre, evitam ter consciência disso, porque dói. E aí elas criam essas proto-fissuras, ou melhor dizendo assim, essas pseudo-fissuras, né. Então, eu vou tapar o meu buraco com alguma coisa, eu vou fingir que a minha rachadura, que a minha fenda existencial, ela não existe. Só que quem faz isso é justamente porque ainda não conseguiu se dar conta que viver implica essa derrocada inicial. Pois é, as pessoas parecem que não conseguem ser felizes pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Então, ou tem o amor, ou tem uma coisa, ou tem outra. Justamente porque essa dimensão existencial foi perdida. Então, vamos para a dimensão econômica, porque a dimensão econômica, ela parece mais garantida. Ao mesmo tempo, as pessoas aderem a esse tipo de ideologia, digamos assim, não porque elas tenham desenvolvido esse tipo de ideia, mas sim porque há um sistema econômico, social e político que funciona nessa base. E aí, às vezes é meio chato usar esse termo, mas eu acho que se trata disso. A coisa que a gente vive em termos socioeconômico-políticos chama-se capitalismo. Na falta de nome melhor, esse é o nome da coisa. E o capitalismo é atualmente religioso, ele é uma religião. E ali é a religião da utilidade. Então, e da utilidade tratada como um absoluto. Uma das questões que a gente trata nesse seminário que está rolando aí com sempre um papo, é justamente essa. A utilidade como a nossa grande fissura. Tem pessoas que são assim, tão utilitaristas, tão pragmáticas no seu cotidiano, que as suas posturas mais elementares, elas são todas voltadas para uma utilidade. Tipo, você pode ter, sei lá, passado um batom, pode ser porque você acha bonito, porque você gosta de se ver, porque você se sinta bem, mas pode ser também porque você tem que aparecer bem diante das câmeras, diante da foto, diante da sua vizinha, diante do seu colega. Então, esse pensamento da utilidade, do para que serve, ele é um pensamento comum no nosso cotidiano. E eu diria que é a fonte, pelo menos nessa nossa época, de todas as fissuras. Pois é, e falando em nossa época, estamos em plena Rio Mais 20, e quando se fala de sustentabilidade. E aí a gente pensa no consumismo e no consumir consciente. Você acha que esse momento pode levar as pessoas a pensar nessa fissura de consumismo e se transformar num consumidor consciente? Pode ser um pensamento? Eu acho que, claro, que isso tem que ser colocado na nossa agenda, e acho ótimo que essas discussões apareçam. Mas, ao mesmo tempo, falar em consumismo já é um erro. E falar assim, se autocolocar no lugar do consumidor já é um erro. E o erro, enfim, o problema, ele já está tão grande, de que hoje em dia você vê que as pessoas mesmo, algumas pessoas vão criticar isso e vão achar que melhor a gente sair dessa postura de consumista. Outras vão se autoelogiar no lugar do consumista. Esses dias uma pessoa aí estava numa dessas redes sociais, se autodeclarando, eu sou loira, linda, simpática, comunicativa e consumista. Como se consumista fosse um autoelogio. E era, para ela, um autoelogio. E para muitas pessoas isso é simplesmente ou uma brincadeira ou um elogio, como se isso não tivesse outras implicações. Agora, se autodenominar consumista ou se aceitar até como consumidor, eu já acho um erro. Eu, por exemplo, digo que eu, pessoalmente, não consumo nada. Eu uso. Agora, deixa eu parar aqui um pouquinho. Você vê essa diferença que é muito séria? A diferença entre consumir e usar. E o discurso vigente fala em consumo. Por quê? Porque nós estamos no capitalismo e o capitalismo não sobrevive sem consumo. É, não dá para isso. E a Michele Gomes, do bairro São Pedro, ela está perguntando assim, como deixar as fissuras? A sociedade, algum dia, vai deixar de ser fissurada? Ou isso é do próprio ser humano? Não, isso não é da natureza humana. Assim, não dá para a gente dizer que isso é uma coisa simplesmente natural, que é assim e que não vai ser de outro jeito. A natureza do ser humano é ser mutável, transformador, construtor e inventivo. Então, nós podemos, sim, viver de um jeito diferente. Mas o que significa fazer diferença nesse contexto, ou agir de um modo diferente nesse contexto? Acho muito, também, muito pesado falar isso, muito perigoso até, mas a gente deveria voltar a praticar a renúncia a essas ofertas todas dadas, enfim, pelo contexto do consumo. Então, eu não quero, eu não quero, se eu comprar uma roupa, essa roupa vai ter que durar, sim, a minha vida inteira, de preferência. E qualquer coisa que eu vá comprar vai ter que durar muito tempo. E eu só vou comprar se eu necessitar. Mas o questionamento, também, sobre o que eu necessito, isso é proibido de modo religioso no contexto do consumismo. Engraçado, vou voltar até na questão do capitalismo, porque tem uma pergunta aqui do Geraldo Figueiredo, que ele está falando assim, muito bom programa, qual a relação que você faz do capitalismo com a fissura. Eu queria que você reforçasse isso aí pra gente. Então, é justamente isso. O que a gente chama de capitalismo, nada mais é do que esse contexto de hiper-oferta, de hiper-estimulação, de excitação dos indivíduos em relação ao consumo. E o que é o consumo? O consumo é praticamente uma teologia, ou melhor, uma reza sem teologia, porque é um ritual que as pessoas praticam no dia a dia, sem nenhum sentido. Parece, se você olhasse o que é um shopping center, é aquele bando de gente desembestada a comprar, aquele rebanho, digamos, usando um termo tão comum a todos nós, pelo menos no campo da crítica, os rebanhos, as hordas de pessoas, simplesmente comprando, sem nenhuma perspectiva sobre o sentido daquilo que elas fazem. Elas fazem porque fazem. E fazem, claro, no sentido utilitário, para ostentar. Mas ostentar para quê? E eu acho importante também discutir isso nesse nosso contexto, porque as pessoas hoje em dia precisam ostentar roupa de marca, ostentar carrões, ostentar, enfim, os bens do dia a dia. E isso, fundamentalmente, porque as pessoas não têm mais o que dizer. Então, nós estamos emudecidos, não temos expressão, não temos expressão porque não vemos sentido nas coisas, não temos trocas comunicativas não violentas, o que a gente vive é uma grande violência, e a gente ostenta na tentativa de também tapar o que está acontecendo. Pois é, Márcia, hoje no Sempre Um Papo, lá na Casa Fiat de Cultura, você vai falar desse tema, a sociedade fissurada, e aí dentro desse tema, você fala também de drogas e o discurso da ciência, e também fissura nossa de cada dia, e o que nos aproxima dos fissurados. Queria que você juntasse um pouquinho, porque o nosso tempo está acabando, infelizmente, e falasse um pouquinho para quem vai lá, vai te assistir, e vai entender um pouquinho mais sobre isso. É bem legal que as pessoas podem ir, mesmo quem não foi ontem pode ir hoje, porque teve um overbooking incrível de inscrição, e no final das contas, muita gente acabou não indo, e gente que queria ter ido acabou não aparecendo também. É de graça, viu gente? Então, pode ir, pode ir, e é muito legal, e enfim, as pessoas são muito simpáticas, enfim. Mas, por que a gente coloca também essa pergunta assim, o que nos aproxima dos fissurados? Porque eu não gostaria de dizer simplesmente que a fissura é universal, porque quando a gente trata uma coisa como universal, a gente trata também como, muitas vezes, como banal. Então, é possível não ter uma postura fissurada. A discussão sobre a fissura tem como fundamento, como objetivo, abrir os nossos olhos para o nosso próprio comportamento, claro, com vistas a uma autorreflexão ética dos indivíduos sobre eles mesmos, e sobre as imposições que são colocadas no cotidiano, por meio, sei lá, dos meios de comunicação, das instâncias institucionais todas. Mas, assim, o que nos aproxima deles é justamente essa fissura nossa de cada dia. Então, os nossos comportamentos cotidianos em relação a tudo isso que a gente vem conversando aqui. Ao mesmo tempo, é preciso sinalizar que pode não ser assim. Então, eu não quero dizer que isso seja uma esperança nossa, mas que é a tentativa de construir um projeto analítico, crítico, que vá na contramão daquilo que está dado como certo e verdadeiro e inquestionável. Então, é uma prática meio ateísta, nesse sentido, em relação ao capitalismo. Aliás, filosofia, para mim, é justamente isso. É esse ateísmo em relação ao sistema. Agora, você também escreveu, nosso tempo está terminando, só rapidamente, você viu sobre mulher e filosofia. Você consegue perceber também um universo feminino a mais nessa fissura? Ou não? Eu acho que isso é comum para todos os indivíduos. Ou somos iguais? É comum para todos os indivíduos, mas existem fatos concretos. A relação entre as mulheres e os consumos é uma relação intensa. As mulheres sustentam grande parte do mercado que envolve consumo no mundo, em relação a cosméticos, sapatos, cosméticos, bolsas, roupas, enfim, esses objetos fetichizados e que compram com facilidade a consciência de uma pessoa. E isso também tem a ver com o fato de que, na nossa cultura, infelizmente, as mulheres se fazem mais objetos do que os homens. E, nesse caso, elas se mimetizam com mais facilidade também com os objetos. Elas se igualam aos objetos. Então, temos que discutir isso. Ok, então, Márcia. Muito obrigada pela participação do programa. Obrigada. Acesse aí hoje à noite, lá no Sempre um Papo, na Casa de Cultura. E aqui, gente, o livro para vocês vai estar na semana que vem para sorteio, ok? Então, entre lá no facebook.com.br opinião Minas. É um convite e reflexão esse papo aqui, né, gente? Quer saber mais do tema? Então, não percam hoje, às 7 da noite, na Casa Fiat de Cultura, lá em Nova Lima. Mais uma edição do projeto Sempre um Papo, com a Márcia e a psicóloga Andréia Costa Dias. Inscrições pelo e-mail inscrições arroba sempreumpapo.com.br. A entrada é de graça. O programa de hoje fica por aqui, mas o nosso encontro é a qualquer hora no youtube.com.br opinião Minas TV. No Facebook tem prêmios para você, camisa oficial do América, livros, curta, compartilhe, compartilhe a nossa promoção e concorra. Um ótimo dia a todos. Tchau. 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 Tchau.